Minha vida, minha história Só fez sentido Quando te conheci, seus olhos Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Minha vida, minha história Só fez sentido Quando te conheci, seus olhos Sua sagrada face Me levam além do que pensei As vezes me escondo em você Me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Muita falta Não há como explicar Não há como explicar Você Nunca sem você Sem você Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Eu não sou nada Sem você Foi sem você Eu pude entender Que não é fácil viver sem você Que não é fácil viver sem você Me diz que não Eu não consigo Sem você Sem você Dois, três, testando Ei, alô, som Você é tudo pra mim Às vezes fico assim Um pouco, um pouco Mas não ligo É tudo pra mim É tudo 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 Pra mim Algo simples Quero algo simples Como versos Que um dia fiz Que o vento Espalhou e trouxe O seu sorriso Num jardim tão perto de mim É tudo 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 Pra mim É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Que eu tenho Cores novas Sobrepondo sombras Foram tatuadas Em mim Uma flor Um castelo Uma escada Que me leve E até onde você Até onde você está Lá me ame Que eu sinta Tudo 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 Para mim Para mim Eu desabo Quando me calo Você É meu abandono É tudo É tudo Que eu tenho Eu desabo Quando me calo Você É meu abandono É tudo Que eu tenho É tudo Tudo É tudo Tudo, tudo, tudo pra mim Tudo, 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 tudo pra mim Tudo, 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 tudo pra mim